Galera, eu fui fazer uma pesquisa sobre o significado de qualidade de vida E eu rolei para baixo, significados populares Não, não é possível Tudo beleza com você, sou João Manquins, esse é o canal GamerFighter Que ironia, vamos ver aqui, porque os caras pesquisam tanto isso Tô vendo que vai ser uma pérola Qual o significado de waifu? Waifu é uma gíria utilizada pelos fãs de anime, animações japonesas Para referir a personagens que eles sentem atração e gostariam de casar com A palavra é uma derivação do inglês wife, que significa esposa Os caras são tão gado que inventaram um tipo de personagem Eu sei que isso não é de hoje, eu sei que waifu existia há muito tempo Eu não sabia que isso, os caras pesquisam significado Tipo, tá nos significados populares Essa adaptação de palavras em inglês para o idioma japonês Chamada de English Eu não sabia que falar inglês era falar Ingrês Assim quer dizer que uma personagem é uma wife É equivalente a afirmar que a personagem é bonita Os fãs casariam-se com ela O termo waifu possui um equivalente masculino Husband 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 Vem do termo também em inglês Husband Que significa marido Os otaku Estão em outro nível Essas gírias são muito utilizadas por otakus e otomes Nomes Nomes dados no ocidente aos meninos e meninas Respectivamente fãs de animações japoneses E serve para mostrar a admiração aos seus personagens favoritos O origem de waifu Meu Deus O termo waifu deve a origem do anime Azumanga Da Io Os caras gostam de manga Não O cara é um professor Deixa cair a foto de uma mulher e as suas alunas admiram a beleza dela Ao perguntar de um senhor Kimura responde Maio waifu Minha esposa E todos dizem ser impossível Não assisti isso Não assisti isso Não 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 O que é O que é O que é Disto Que eles tiraram Meu Desde então Aifu é utilizado para falar de uma personagem que se tem a admiração e gostaria de estar junto mesmo que possa parecer impossível que esse amor seja correspondido o afluxo eu quero nem ver o vídeo abaixo mostra os afluxos mais populares de acordo com as buscas no google entre os anos 2004 e 2020 eu não vou assistir isso eu só conheço esses três eu só conheço esses três mano os caras são muito gado são muito gado é impossível que exista uma pessoa tão doente doente não, só gado mesmo deixa eu só botar minha câmera opa velho é impossível